Olá, aqui é o Ferrez e hoje nós vamos falar sobre como o Henri Bugalho foi longe demais. Rapa, vocês já conhecem o filósofo, o cara que tem o canal, o Henri Bugalho, que é o cara que até me indicou pra vocês e tudo. Mas ele não foi longe demais, ele escreveu mais um livro. E sobre isso nós vamos falar hoje no canal. Ele já tinha escrito vários romances, vários contos, fez um livro de fotografia, certo? Agora ele fez um romance também. Eu, inclusive, fiz uma das orelhas desse romance. Esse aqui, ó. Um cego em Buenos Aires e aqui, ó, eu fiz uma das orelhas, ó. Beleza? Na orelha até fala, ó. Alguns dizem que uma orelha tem que pegar o leitor com uma pergunta. Você acredita que a orelha só é usada pra indicar onde você parou na leitura? Então aqui eu falo dessa significação da orelha. Mas o que nós vamos falar hoje sobre o livro? O livro do Henri Bugalho foi uma grande surpresa pra mim. Porque quando ele pediu pra fazer a orelha, eu falei, Nossa, será que é um livro teórico? Será que é um livro político? Será que é um livro filósofo, né? E aí eu me deparei com um romance onde o Borges, certo? Que é velho, cego e meio manco. É um cachorro. Então eu fiquei muito feliz de ter o Borges aí como personagem principal do livro, né? Assim como o protagonista também, que é um escritor. E é um escritor que tem meio uma dificuldade pra escrever, mas que a vida dele é muito interessante. Então o livro tem alguns detalhes que realmente me pegam assim de surpresa, sabe? E que me deixaram com vontade de ler esse tipo de literatura de novo. É uma história que há muito tempo eu queria estar acompanhando novamente. Quando você lê um clássico como Norman Mailer, um clássico como Bukowski, um clássico como John Funt, você muitas vezes entra na vida daqueles personagens. E o mais intrigante da escrita desses caras, quando você larga esse livro, você volta a falar desses personagens como se eles foram vivos. Você começa a falar dos personagens desses autores pros seus amigos, pras suas amigas, o pessoal do seu serviço, e parece que você tá contando de um amigo íntimo. É a mesma sensação que eu tenho com esse livro do Henry Bugalho. Um cego Buenos Aires te aproxima tanto do personagem, te deixa tão íntimo do personagem, que depois você tem a sensação que você encontrou um novo amigo. Muito legal quando você encontra um cara do YouTube, que na verdade é um grande escritor, né? E você vê que o cara tá fazendo um papel no YouTube, que é um papel de resistência, é um papel que tem muito a ver com a nossa sintonia. Vocês que estão no meu canal, tem muito a ver com a nossa sintonia. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro. Se o cara não fosse bom escritor, eu ia comentar pra vocês, porque o canal também é de literatura. Vocês sabem que eu sou escritor, não posso dar essa mancada. Eu não sou nem crítico literário, porque eu não tenho nem capacidade pra isso, nem estudei pra isso. E também escrevi livros, então eu me torno autor. Assim como eu tenho editora também, então eu me torno editor, né? Olha só o tempo que ele escreve, e vocês vão poder acompanhar o que eu gostei do livro. Esse tipo de texto cirúrgico, é um texto que funciona muito bem em literatura, e muito bem em romance. Por quê? As pessoas acabam abusando da narrativa no romance, e aí fica chato, fica enfadonho. Um parágrafo desse aqui, pode deixar. Assim que eu acabar, mando uma cópia pra vocês. Ela sorriu, eu sorri. Meu irmão passou o resto da noite emburrado. Podia virar cinco páginas. Podia virar um pesadelo de leitura, entendeu? Mas ele é sucinto. Ele é cirúrgico nos momentos, que são importantes, e ele prolonga os momentos, e a respiração dele como escritor é muito boa também. Eu vou pegar um outro trecho aqui, que mostra essa respiração, que é o tempo que o escritor tem que dar num trabalho. O leitor não pode pegar um trabalho e ficar asfixiado lendo, sabe? Sem ar, que nem cantando um ré, sabe? Desde o quintal do prédio, avistei quando a vizinha do andar abaixo apareceu com o livro em mãos. Ela sorriu pra mim. Mesmo assim, parecia haver um constrangimento naquele encontro. Cara, olha a construção dessa frase. Mesmo assim, parecia haver um constrangimento naquele encontro. Então ele deixou dúbio que parecia haver um constrangimento, ele deixou a sensação que você tá imaginando nela, esse constrangimento, ela passando pra ele, entendeu? Então com uma frase, o Henry consegue construir todo um pensamento, toda uma sinergia. Porque é o leitor que tem que completar em casa, né? O leitor que tá com a obra no ônibus, ou em casa, ou na faculdade, sei lá, ele tem que completar o pensamento. Um grande escritor, ele faz assim, ó, ele joga a bola pra você. Ele não fica com a bola pra ele fazer o gol. Ele vai lá, costura no meio do campo, quando é quase na ponta direita, ele joga a bola pra você, entendeu? E o Henry Bugatti faz muito bem isso aqui. Tanto no personagem principal, no escritor, como no Borges, que é o cachorro. Se você quer um livro pesado, que vai refletir muito as suas escolhas, que vai fazer você pensar muito, e aprender com a grande vida, que é a vida desse escritor que tá no livro, então, ó, dá uma conferida, no Seguem Buenos Aires. É uma edição da Cotter Editora, uma edição muito bonita, muito bem diagramada, muito bem acabada, sabe? Tem uns detalhes na edição que deixam ela muito bonita, ó. Tem uns detalhes que deixam ela bem apresentável pra você ler, né? É um livro agradável. Então, quer uma boa leitura? Entra de cabeça no Seguem Buenos Aires. Depois comenta na página do Henry. Ô Henry, foi o Ferres que fez eu ler esse livro seu aí, mano. Ferres que me encheu o saco no canal dele pra poder eu ler o seu livro. Então eu fui pelo Ferres e resolvi ler. Gente, dinheiro super bem pago numa obra dessa aqui, tá bom? Eu vou deixar o link da editora embaixo do canal pra vocês poderem entrar lá. Vou conferir se tá a venda na Amazon ou onde está a venda e vou colocar o link ali pra adiantar o processo pra vocês. Aproveita e não esquece de se inscrever, de dar o seu like, o seu joinha se você gostou. Aproveitando também, ó, passa lá na Amazon e compra a Canção de Roland. Essa edição aqui é a brasileira, essa aqui é a americana, certo? Que a gente pegou pra basear a brasileira. Olha como ficou pesada essa edição. Todo xirincado vai chegar na sua casa fechadinho. Então, é o primeiro lançamento da Comic Zone a nossa editora. Confere lá. Tamo junto. Tchau.